Música Até que t'as tentado de la cater Fatou mata, ela está matando Certo que tu risques de se hanter Fatou mata, ela está matando Até que t'as tentado de la cater Fatou mata, ela está matando Toda a planeta en a parlai De cette lua de hôtel Celle que tu n'as pas pu résister A te jeter sur elle A la une des journaux télévisés Toi tu passes pour un avilel Et c'est donc menace au poignet Que l'on te voit faire une telle Ça aurait dû rester perso Mais là c'était le goût de trop La prochaine fois tu feras sûrement plus attention Ça t'évitera tous ses tracas Et toutes ses tensions Fatou mata Fatou mata, ela está matando Até que t'as tentado de la cater Fatou mata, ela está matando Celle que tu risques de se hanter Fatou mata, ela está matando Até que t'as tentado de la cater Fatou mata, ela está matando Non, 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 ne pleure pas Fatou mata, non, 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 non FATU MATA, ela tá maté, desde que t'as tentado de la cacer FATU MATA, ela tá maté, desde que tu risques de se manter FATU MATA, ela tá maté, desde que t'as tentado de la cacer FATU MATA, ela tá maté Tu as preferido que isso é menos claro que isso de tua fome, hein? FATU MATA, ela Você viu a tete baixí a televisão, porque é o que você fez FATU MATA, ela Agora, a vida privada se cala em todos os jornalos FATU MATA, ela FATU MATA, ela tá maté, desde que tu as tentado de la cacer